Você gosta de curiosidades? E o que você acha de curiosidades bizarras do ser humano? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a produzir um conteúdo bem bacana desse nicho que está sendo pouco explorado. Sem mais delongas, vamos para o meu computador. Estou aqui no meu chat GPT, a gente vai pedir um comando para o chat GPT, ok? Tem um canal de vídeos de curiosidades humanas bizarras. Quero que me dê 10 curiosidades bizarras do ser humano. Quero somente curiosidades do ser humano. Veja bem, ele me deu aqui algumas curiosidades, ok? 10 curiosidades. Vocês podem pedir muito mais porque é um conteúdo muito amplo. Tem bastante opções de conteúdo, ok? Depois, o que eu pedi, galerinha? Quero gerar 8 imagens para complementar meu vídeo na plataforma leonardo.ai. Vocês podem gerar em qualquer plataforma. Quero que me dê 8 prompts detalhados sobre o tema 10, paralisia do sono. Que é esse tema aqui que ele me deu, galera. Sensação de estar consciente, mas incapaz de se mover ou falar durante o sono ou acordar muitas vezes. Ele me deu aqui prompts, né? Eu pedi 8 prompts para gerar minhas imagens. E eu fiz o seguinte também, galera. Quero que me faça um texto para um vídeo de 40 segundos. Porque eu quero focar nos shorts e no TikTok, ok? Ele me fez o texto aqui com parte de narração e transição. E eu novamente dei um comando, quero um texto corrido. Daí ele me deu o texto bem bonitinho aqui. E o que eu fiz? Copiei o texto. Ctrl C. Vim aqui na Voiceify. E lembrando, pessoal, estou com R$ 1.500 de desconto aqui na Voiceify com o cupom MiltonPromo, ok? No plano vitalício vocês têm R$ 1.500 de desconto. Não perca isso. Até o dia 20 desse mês. E o cupom Milton10, 10% de desconto nos restantes dos planos, tá bom, pessoal? Vamos aproveitar. Então, o que eu fiz? Colei aqui meu texto, escolhi a voz Alexandre Nogueira e gerei uma versão. Ela já foi gerada aqui. Clico aqui e baixo bem tranquilamente. Agora, o que a gente tem que fazer? Gerar as nossas imagens. Pessoal, o seguinte. Tem 8 prompts e eu simplesmente faço o seguinte. Pego o prompt, Ctrl C, venho no tradutor, colo em português e copio em inglês. Sempre lembro para fazer em inglês que a plataforma lê melhor. Vim aqui no Leonardo.ai, só colar o nosso prompt aqui em cima e gerar. Preset Cinematic Kino, Cinematic e Medium. Aqui coloca More, galera. Mobile, ok? Que eu quero ir na vertical. E olha só todas as imagens que eu gerei. Que imagens fantásticas. Olha aqui essa imagem, pessoal. Simplesmente fantástica. Olha só. No sono. Enfim, muito top. Você simplesmente vem aqui. Vem aqui em baixar. E está tudo certo. O que nós temos que fazer agora? Ir no nosso CapCut e editar o nosso vídeo. Aqui no CapCut eu puxei todas as minhas imagens, pessoal. E vou assim, puxo minha narração, ok? E puxo todas as minhas imagens em cima da narração. Eu vou fazer uns ajustes bem de boa aqui no meu vídeo, tá, galera? Inclusive, cortar esses espaços um pouco grandes que às vezes fica no nosso áudio. E daí eu vou ajustando bem tranquilamente o nosso vídeo, ok? O que a gente pode fazer agora? Pessoal, legendas. Vamos gerar as nossas legendas. Vou colocar filtro aqui, galera. Um filtro bem bacana também de filmes, ok? Vou aqui escolher, é esse, ó, azulado. Coloco aqui debaixo da letra, puxo. Você vê que fica uma coisa mais sombria, né, galera, no nosso vídeo. E aqui também em ajuste. Coloco o ajuste personalizado, puxo até o fim, abaixo aqui, galerinha. E faço o seguinte, coloco uma vinhetinha e um pouquinho de contraste para dar mais dramaticidade para o nosso vídeo. A gente arruma aqui, galera, a legenda nos modelos. Você escolhe qual modelo você quer de legenda bem tranquilamente. E aqui também vou colocar uma trilha. Venho aqui em áudio, ok? Coloco, galera, posso colocar horror, porque é uma coisa meio sombria. Aconselho vocês pegarem a música na plataforma do YouTube, ok? Na biblioteca do YouTube, porque é certo que não tem direitos autorais. Daí eu simplesmente venho aqui, vou puxar essa música que eu gostei, faço um cortezinho aqui no fundo, e o resultado do nosso vídeo é esse. Já acordou sem conseguir se mexer? Isso pode ser a paralisia do sono. Seu corpo fica imóvel enquanto sua mente está alerta. Alucinações vívidas são comuns, tornando a experiência assustadora. A pesquisa sugere que está ligada a interrupções no sono REM. Curioso? Descubra mais em nosso canal sobre esse intrigante fenômeno do sono.